Ao dar o feedback corretivo com o intuito de mudar o comportamento de alguém, não deixe que ele assuma uma total responsabilidade sobre o que fez. Fala líder, seja bem-vindo. Qual que é a sua opinião sobre isso? É verdadeiro? É falso? O que faz sentido isso aqui? Deixa nos comentários desse vídeo qual é a sua opinião sobre essa afirmativa. Quando eu dou o feedback corretivo, eu não deixo que a outra pessoa assuma a total responsabilidade do que fez. É de total responsabilidade o compromisso de quem fez o ato. Tanto que quando você vai falar sobre isso, você vai falar exatamente sobre o comportamento. Você vai descrever exatamente o que essa pessoa fez. O que eu tenho visto ultimamente é que a maioria das pessoas não querem assumir a responsabilidade. E muitos líderes não estão permitindo que os seus liderados, que as pessoas da sua equipe assumam a responsabilidade. Por que? Com um certo protecionismo, com medo de perder, ou talvez com medo da pessoa ficar brava, ou talvez com medo da pessoa confundir pessoal com comportamento. E muitas vezes os líderes convencionais, eles confundem o comportamento com a identidade da pessoa. O último vídeo que eu postei, eu falei exatamente sobre isso. Sobre as pessoas, os líderes 360 precisam mostrar para as pessoas quais são as consequências dos seus atos. Eles deixam de mostrar as consequências dos seus atos. As pessoas que fazem não têm consciência da gravidade e não são treinadas para que isso não se repita mais. Se você tem processos que resolvem alguns problemas, você precisa mostrar para o seu colaborador isso. Você precisa mostrar, deixar ele ciente do que acontece quando ele tem essa atitude. Grandes empresas têm processos muito bem detalhados. O que eu faço se eu estou numa pequena, numa média corporação? Eu preciso ser o mais claro possível nos meus feedbacks e mostrar para a pessoa o que está acontecendo. Até mesmo na hora da contratação, eu preciso ser claro e mostrar para ele como aqui a empresa funciona, o que eu preciso fazer, como eu, líder 360, atuo. Para deixar isso mais claro, eu quero elucidar isso para você com o seguinte. Quando eu tinha loja de material de construção, nós comprávamos de um atacado, um distribuidor, louça sanitária. Lavatório, coluna, vaso sanitário. E sabe qual era a regra lá? Não tinha nenhum procedimento escrito. Mas a regra é o seguinte, que todo motorista que saía com louça e danificasse alguma louça na entrega, ele pagaria por aquela louça. É responsabilidade dele. Qual era a contrapartida da empresa? Entregar o caminhão devidamente amarrado, com as proteções devidamente no lugar para a louça, e ele deveria verificar detalhadamente se estava tudo ok. Feito isso, não havia razões para ter danos em materiais. Uma outra empresa, que se chama Ambev, que trabalha muito forte com o sistema de meritocracia, todo motorista, antes de sair, deve conferir a carga. É de responsabilidade dele. Qualquer problema de falta de produto, ou que esteja sobrando produto. Por isso, as pessoas, quando elas têm clareza do que tem que fazer, elas sabem qual é o papel dela dentro da organização. Líder 360, você é coautor de desenvolver pessoas. Eu estou montando uma avaliação 360 nesse exato momento, inclusive já está aqui envelopada e lacrada para as pessoas que vão responder. E dentro dessa avaliação 360 tem uma pergunta assim. A pessoa avaliada, ela desenvolve, ela ensina, ela multiplica o seu conhecimento com os demais colaboradores? E aí ela vai ter uma avaliação 360 disso tudo. O líder 360, ele tem certeza que ele faz isso. Por isso, ele também mostra qual é a responsabilidade de cada um dentro da organização. Faz sentido isso, líder? Se isso faz sentido, deixa seu like agora. Se você não respondeu ainda, responda. Qual é a sua opinião? Será que o colaborador precisa assumir total responsabilidade sobre seus atos? Ou o líder precisa assumir a responsabilidade no lugar dele? Manda sua opinião nos comentários desse vídeo. Esse vídeo para mim é muito importante. Lembra de compartilhar esse conteúdo. E se você não se inscreveu ainda, se inscreva e seja coautor do desenvolvimento de outros líderes 360 junto comigo. Eu te vejo amanhã com mais uma sacada de liderança. Até mais.